Fala galera, como é que vocês estão? Espero que bem, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal pere 5 mil e galera tô trazendo aqui de volta pra vocês, Man Eater. Último episódio, enfrentamos o Scale Pitch, né? E eu agora tenho que trocar de localidade, né? Tô indo aqui pra o Prosperity Sands, acho que deve ser uma praia também, e tô aqui com o meu tubarão todo queimado, né? Que rolou aquela treta lá com o Scale Pitch, e vamos nessa. Lembrando aí galera, quem ainda não foi inscrito aí, já deixa, já se inscreve, já deixa aí o like também, pra fortalecer aqui, né? O canal, e vamos nessa. Tem um tempinho aqui sem, sem trazer Miniter, que saiu DLC aí do GTA, eu tinha que trazer, né? Os carros, ainda tem ainda alguns pra eu trazer, mas... Vamos nessa. Cadê? Tá uma travação aqui, parece que minha placa de vídeo já quer morrer. Eu tô perdido, né? Ah não. Já passei o Rudark 1 aqui, que tava vacilando, no meio do caminho. Tava na minha frente. Eu não corri atrás de ninguém pra matar ninguém. Quem passar na minha frente, já era. Vacilou, dançou. Agora, cara, meu tubarão do jeito que tá aqui, tá muito mais estiloso, velho. Tá todo B10. Pronto, agora vamos ver missão. Perturbe a paz na prosperidade. Prosperity Sands passou recentemente um recorde de 629 dias sem ataque de tubarão, o que deixa Pete bem orgulhoso. Consuma 15 anos. Lógico que eu vou fazer essa missão, né? O que é melhor pra um tubarão? Vida louca, com a cara toda queimada, cheio de evolução, muito louco aqui, comer peixinho, velho, me churuca, ou... e fazer um banquete com humanos. Opa, já apareceu aqui a galera. Hum, já tem um aqui no barquinho inflável, né? Tá. Um não. Quatro. Velho, os caras já estavam na espreita aqui. Eu vou muito ficar sem fazer minha missão por causa de caçadorzinho, velho. Eu vou... Eu vou... Se acha demais Roger Cantrell é uma lenda local Por suas muitas violações de pesca Coloridas e chamativas Destrua o alvo Pra já meu chefe Ali está Barquinho clandestino Tá bom Pasada Vinícius Esse é o alvo Minha Tem uma Minha Minha Oh Mãe Minha 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 Ué! Quero saber quem é o ápice dessa fase, peraí. Ah, tá muito longe esses humanos aqui, peraí. Ué, por que eu não tô conseguindo? Oxi. Cara, trata-se de salvar vidas, mas também de salvo aguardar a renda do turismo. Vé, esses caras tão muito eficientes aqui, peraí. Peraí, rapaz. Oxi, oxi, oxi. É, tá de boa. Sim, rapaz. Onde é que tá zoomando aqui? Ah, sim. Vamos voltar a conversar, gente, peraí. Não, você não vai ligar pra ninguém, hein. Você não vai fugir pra lugar nenhum. Ué? Oxi, buguei. Que feio. Eita, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não! Enxada. O nome do peixe é Enxada. Eu compro aqui, sim. Tem lugar melhor pra fazer aquela máscara de manga que eu gosto. Oh, Anakin, dê licença. Duas mordidas que eu lhe dou, agora você já morre. Cara chato, viu? E aí, ó. Os tubarões chegam à costa muito vivos, o que geralmente resulta em pessoas mortas. Maioria dos taçadores de tubarão tem amigos ou familiares que foram roubidos por tubarões total ou parçomonte. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. Eu gosto dessa praia. Muita mulher rica, muita... Bom, eu tenho uma restrição oficial, eu não posso chegar a 60 metros da praia. Mas dá pra apreciar a vista de... Caraca, peraí Eu sou um tubarão, não é um tanque de guerra não, peraí É, fugiu, foi Ei, shark, pegue a sua assa aqui O que é isso? Isso é isso? Ah, isso não é isso O super desenvolvimento costeiro cria um ambiente local mais arriscado e complexo Rapaz, é tubarão, é peixe espada, velho Olha seus lixos Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? Não! 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 Há outro perigo na água para os caçadores e tubarões Oficiais de justiça determinados e barcos cheios de multas e processos de recuperação A família da minha ex atraca o barco no Fantasy Sands Eles um monte de babaca de Nova York É, rapaz, eu tô achando essa Prosperity Sands aqui muito mais cheia de coisa pra fazer Muito mais badalada, véi Oxi O outro lugar que eu tava tava muito paradão É o Sefer Bay Beleza que lá teve o... O embate contra... Skelly Peach, né? Mas aqui, rapaz, eu já fiz tanta coisa E eu vou ver agora o ápice Eita, rapaz O Imperador das Profundes Vem amiguinho, bora, vamos brincar, viu? Rapaz, o bicho é forte Eita, que o bicho é forte Peraí Peraí Peraí, peraí, peraí 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 O Imperador das Profundas Peraí Peraí Tem o que... A luta é do início Bom, velho Por que eu to apertando o radar do tubarão, hein? Tem nada a ver com a história aqui Tá pra aí, velho Escapa, escapa Azurra Vem, vem, vem Toma Toma Peraí, velho Eu não tô vendo isso aqui, não Minha vida baixando, não, hein Vem cá Vem cá Aí Você vai morrer, rapaz Você vai morrer Você vai rodar na minha mão Não quero nem saber Vem aqui Oxi, oxi Ah, já perdeu a barbatana, foi Ah, agora você já era O grande tubarão branco é chamado de o rei do oceano O que lhe confere uma compreensão distorcida do papel de um monarca na sociedade moderna E agora eu já vou ver aqui a cutscene, né Como é que o Skelly Pitch tá Pitch Pitch, o que tem nos barris Comida de peixe Pitch, seja lá o que for Eu posso te pedir pra não fazer Eu vou pegar aquele tubarão Ah, se eu for É só que isso parece uma destruição desnecessária Bom É só um tubarão E tem todo um ecossistema Um tubarão Que matou o meu moleque Pitch Olha, eu entendo Vai continuar puxando esse nó Deu ruim, né galera Deixa eu ver aqui Grutinha Aqui Dá uma viagem rápida aqui Sim, aí eu tenho que visitar a gruta de caviar aqui Tá certo Deixa eu fazer a evolução aqui do meu bicho, né Calda óssea Marrita de ossos esmagadora Beleza Só falta agora a cabeça Tá Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Que ainda não foi inscrito no canal Como eu já falei, né Tô aqui mendigando de novo Se inscreve Deixa aí teu like E teu comentário Do que você achou do vídeo E é isso pessoal Beleza Valeu Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E É nóis Tchau